Se uma mulher gostosa quebrasse a perna na sua frente, você ajudaria? Nunca! Eu ia passar reto por ela, eu ia dar risada da cara dela, que ela quebrou a perna, eu ia cuspir nela falando... Você tem noção que eu tenho namorada? Isso é um lugar de quebrar a perna na frente de um cara comprometido? Eu ia cuspir nela, eu não ia ajudar ela, e eu iria chutar a cabeça dela assim, sem querer, assim ó, tipo, pum, passar reto assim. Se toca, menina, pum, joelhada na cara. Então, eu ia chegar, cuspir, dar risada, falar não, e dar uma ajoelhada na cara, e eu falar, você não tem respeito, que mulher que é decente, não quebra a perna na frente de um cara comprometido. Com certeza. Gente, essa mulher gostosa sou eu que quebrou a perna. Então eu ia te carregar, ia te pegar no colo... Não, você falou que ia cuspir na minha cara, ia chutar a minha cara, ia mandar eu tomar vergonha na cara... É, mas você falou, se uma mulher gostosa que... Eu não posso ser gostosa? Não pode ser eu, não é gostosa, que quebrou a perna na sua frente? Porque quando gostosa, você não, você acha que não sou eu. É verdade. Eu... Não, se fosse, não fosse você, se não fosse você, eu ia fazer o que eu falei, o que eu ia fazer. Mas se fosse você, não é porque ia ser uma mulher gostosa, ia ser a mulher mais perfeita do mundo. Eu ia olhar pra ela, eu ia falar, você é perfeita. E logo você ia cicatrizar a sua perna sozinha e ia levantar. Ah, você não ia me levar pra um hospital? Ia. Você ia deixar eu morrendo assim. Não, eu ia te pegar no colo. Eu ia jogar no chão, cuspir na minha cara, cuspir na minha cara. Você não tinha especificado que a mulher era você? É claro, porque gostosa e eu não combina, né? Não é a mesma coisa. É isso que você quis dizer. Quero ir embora. Não, não acabou. Vou continuar? Se você estivesse num quarto cheio de mulheres lindas, você ainda me escolheria? Com certeza, né, B? Eu escolheria, podia ter um milhão de mulheres no quarto e eu escolheria você de qualquer jeito. E por que você tá num quarto cheio de mulheres? É, não, mas você falou que eu tô num quarto cheio de mulheres. Por que você estaria num quarto cheio de mulheres? Eu não estaria, B? Se eu tô lá, se você estivesse ali no meio, eu ia escolher você. Eu ia escolher você, B? Quem? Em qualquer quarto. E por que você estaria num quarto cheio de mulheres, B? Essa é a pergunta. Mas você estaria lá? O que isso tem a ver? Por que você tá num quarto cheio de mulheres, Lívia? A pergunta é pra você. Você está lá. Tô lá porque você tá lá. Não, mamã, eu não tô lá. Eu não estou lá. Eu ando com você. Eu não estou lá. Você perguntou se eu ia te escolher no meio delas. Não, porque você já sabe quem eu sou. Se você estivesse num quarto cheio de mulher, linda, gostosa, você ainda me escolheria? Com certeza. Mesmo eu não estando lá? Com certeza. Por que você estaria lá, meu amor? Num quarto cheio de mulher gostosa. Você não ia estar lá. Não! Então eu não ia estar lá também. Não, mas você tá. Você tá. Você tá. Você tá nesse lugar. Você tá. É isso que eu quero saber. Por quê? Desculpa. Desculpa. Próximo. Eu não devia estar lá. Se alguém te oferecesse um milhão de reais pra você beijar a mulher mais bonita do mundo, você faria? Não. Porque dinheiro nenhum no planeta Terra vai valer a parada especial que eu tenho com você, que a gente não encontra em mil tesouros por aí. Quando a gente encontra uma parceira de verdade na vida... Você já parou pra pensar que você poderia ficar com um milhão de reais e a mulher mais bonita do mundo? Você não fala que eu sou a mulher mais bonita do mundo? Entendi. Eu... Eu nunca... É... Eu ia pegar um milhão de reais e enfiar no bolso. Porque eu já tenho... Gente, eu vou me fazer com a mulher mais linda do mundo. Quem é sua melhor amiga? Você. 100%. E isso não é só porque você tá fazendo esse teste, não. Você é minha melhor amiga, eu já te falei várias vezes, em todos os momentos, em todas as situações, somando todos os sexos e gêneros, não existe ninguém que é mais minha amiga, minha melhor amiga do que você. Então eu sou isso. Sua amiga. Só isso que eu sou pra você. 100%. Não existe nenhuma pessoa que seja mais minha amiga do que você. Não. Eu sou só sua amiga? Não. Você não é só minha amiga. Não. Você acabou de falar. Não. Você acabou de falar. Você falou que você perguntou... Eu até tô me sentindo um homem agora. Não, você me perguntou quem que é... Você me perguntou quem que era meu melhor amigo. É você. Minha esposa, minha parceira, minha deusa, minha tempestade de ensolarado. Sua melhor amiga é sua mãe. Meu só... Sua melhor amiga é sua mãe. Eu sou sua melhor mulher. Melhor esposa. Melhor pessoa que você já conheceu. E a gente não é amigo? Não. Eu não sou sua amiga. Eu gosto tanto de você.